Música Voltamos a apresentar o Estação Amoré e agora caneta e papel na mão que é hora de uma receita muito interessante que é o Nick Cake, o bolo gelado que virou moda e pode ser uma opção bem legal, porém alguns cuidados são necessários para garantir o frescor e o sabor. Confira! Vai usar manteiga, como eu já havia dito, os Naked sempre vão ter uma base amanteigada ou pode ser oleosa também, mas de preferência você usar manteiga. Daí nós vamos bater essa manteiga com o nosso açúcar. Vai bater até isso virar um creminho branco. Aqui eu misturei um pouquinho de limão com laranja para dar um sabor mais suave. Raspas, bate mais um pouquinho. O trigo sem fermento, vamos agregar o fermento a esse trigo e uma pitadinha de sal. Você não vai agregar toda a mistura, você vai agregar uns 3, 4. Um pouquinho de leite. Bate mais um pouquinho. Você vai continuar até todos os ingredientes estarem bem envolvidos. Não tem segredo nenhum. Nós vamos levar ao forno. Um forno baixo. O bolo vai estar assado a partir do momento que você tocar nele e ele não afundar, não ficar afundado. Segunda coisa, ele vai soltar das laterais desse aro. Vai mexer um pouquinho, vai sair o teu bolo. Aqui eu tenho um brigadeiro branco. Mesma medida de leite condensado, a mesma medida de creme de leite. Levei esse brigadeiro ao fogo até soltar da punta a panela. E o que eu fiz? Acrescentei raspas de limão aqui. De novo, aqui eu usei o limão siciliano, mas você pode usar qualquer limão da sua preferência. Você pode colocar mais brigadeiro, colocar as raspas. Nesse caso, que combina muito bem para lembrar uma torta de limão, eu fiz um merengue suíço. Só para fazer um agradozinho. Vamos experimentar? E se você perder algum passo dessa receita, não se preocupe, que você vai encontrá-la inteira nas nossas redes sociais. facebook.com.br E dando continuidade ao nosso programa de hoje, iremos falar da poesia, que é algo inspirador e que vem trazendo benefícios para diversas pessoas e como ela vem se evoluindo ao decorrer do tempo. Veja. Difícil ler um poema e não se encantar. É como se o leitor entrasse na alma do poeta. Por sua vez, ele, imbuído de sensibilidade, usa-se a emoção no lugar da razão. Poesia é arte, é o belo visto através das palavras. Para Marcos Aurélio, crítico literário, a poesia tem papel fundamental na construção da cultura ocidental. Ela serve também como um registro de uma época, uma espécie de biografia sentimental de uma geração. A cultura ocidental nasce sobretudo a partir de dois poemas clássicos, no período grego, a Elida e a Diceia, atribuídas a Homero, que depois vão dar origem à filosofia clássica, que vai dar origem à ciência clássica, à ciência moderna. Uma boa forma de eu conhecer o sentimento das pessoas durante esse período é ler a poesia romântica do século XIX. Nenev é poeta, escritor de contos e especialista em literatura inglesa. Escreveu um livro de poesia que foi, inclusive, traduzido para o inglês, Folhas Mortas. Ele entende que a poesia usa muito mais o sentimento do que a racionalidade. É muito mais do que livro. E a questão da musicalidade, das coisas, da maneira de falar, de observar. Esses dias eu vi uma foto e falei, nossa, essa foto aqui é uma poesia, uma prece, uma coisa muito linda. Então, toda essa sensibilidade, eu acho que é a maneira de ver o mundo de um jeito diferente, de um jeito mais agradável, talvez. Então, tudo isso é poesia. É uma coisa que você pode adquirir de diversas formas, com a leitura, com a sensibilidade, com o treinamento. Inspiração que move a vida, desta adolescente, que começou a escrever por causa de um garoto. O namoro acabou, mas a paixão pela poesia permanece. Não é uma poesia, mas tira inspiração de tudo que vê. Gosta de descrever o que sente, em versos. Minha ignorância diminui, meu amor também, a cada vez que você se polui. Será que foi isso que eu vi? Será que foi isso que eu amei? Um momento feliz, ou até às vezes uma história um pouco mais dramática, acaba fazendo um poema bem melhor. Eu já acordo com vontade de escrever, eu fico com aquele pensamento na cabeça, e enquanto eu não pego uma caneta para escrever, aquilo fica batendo na minha cabeça. Outro caso de como a poesia também se aprende na vida é de seu Jorge Amorim. Ele cursou até a sexta série do Ensino Fundamental, mas tem uma vida repleta de poesia. Faz repente, cria na hora, arrima, alegra e aproxima os amigos. E uma curiosidade, ele nunca colocou no papel nada do que criou, guarda tudo na memória. Recentemente, surgiu a oportunidade de escrever um livro. Estou pensando em escrever agora, porque tem uma amiga que ela precisou para nós fazermos um livro. Então, vou arranjar um caderninho e vou fazendo e escrevendo agora. É, é repente, na hora. Tem gente que admira, mas para tu sair na hora, se repente é. No tempo da Segunda Guerra Mundial, lá foi assim. Na Alemanha, não se ouvia nem grito, nem galo cantar. Só escutava tiro de bomba, fumaça de pólvora e pessoal aguerreado. Cheguei no Seringal, no alto Seringal, lá dentro daquela mata. Foi outro lugar bem esquisito. Não se ouvia nem grito, nem galo cantar. Só escutava cantiga de sapo, esturro da onça e o canto da saliá. Poetas ou aspirantes à arte das palavras, mesmo não sendo um gênio da literatura, levar a vida com a inspiração de quem escreve pode proporcionar uma nova experiência, com certeza, bem mais repleta de emoções. Então, a maneira do adulto brincar, eventualmente, é através da pintura, é através da construção de um texto, é através do exercício das artes. Eu canto porque o instante existe e a minha vida está completa. Não sou alegre, nem sou triste, sou poeta. O Estação Mamoré vai dando a pausa, mas no próximo bloco, teremos uma conversa interessantíssima com o autor do livro, Bullying, Não Quero Mais Ir Para a Escola. Voltamos já! Transcrição e Legendas Pedro Negri